A 66ª edição do Festival de Cannes já está em andamento, com Steven Spielberg no papel de presidente do júri. Está encarregue de escolher qual dos 20 filmes em competição vai levar para casa a cobiçada Palma de Ouro. Com entradas de lendas como Roman Polanski e dos irmãos Cohen e James Gray, os organizadores do festival reconheceram a necessidade de um presidente que impusesse respeito. Estes são grandes cineastas e devem ter alguma legitimidade por parte do júri. E quando existe alguém como Steven Spielberg para ser presidente, esta legitimidade existe. O grande Gatsby de Baz Luhrmann com Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire abriu o festival. Para Thierry Fremont foi a forma ideal de dar o pontapé de saída ao verdadeiro estilo de Cannes. Não quero dizer que é um exemplo perfeito de Cannes, mas é quase um autor como Baz Luhrmann, uma grande estrela como Leonardo DiCaprio e uma das lendárias histórias da literatura. E com pessoas como Steven Spielberg e Nicole Kidman pela primeira vez no tapete vermelho para a noite de abertura. Isto faz parte da dimensão e da lenda de Cannes. Isto é parte da dimensão e da legenda de Cannes. É estado belo não fazer o amor. Em efetivo, me era escutado o que significou ler bem. Não era escutado. Desafiar Gatsby está à La Grande Beleza, de Paulo Sorrentino. Tony Servilho é o protagonista e uma escolha já habitual do realizador. Conta a história de um escritor na fase do envelhecimento, que reflete com alguma amargura as paixões da juventude. Já Eli é um drama mexicano de Amat Escalante. Aguanta. Que ela não? Claro que não. Que ela não me queres? Sim. Passado numa empoeirada cidade mexicana, explora como o amor e a família podem oferecer algum alívio aos que se veem assediados por parte dos cartões de droga, dos polícias corruptos e dos predadores sexuais. Não se pode. Benicio Del Toro e Mathieu Almirac são as estrelas do filme de Arnaud Desplechins, Jimmy P. Com base na amizade real entre um hoje soldado americano e um antropólogo, nos anos seguintes há a Segunda Guerra Mundial. Le Passé é o mais recente filme do iraniano Asghar Fahadi, que levou para casa um Oscar no ano passado com Uma Separação, uma película aclamada internacionalmente. Desta vez conta a história de um homem iraniano que abandona a mulher francesa para voltar à sua terra natal. O desprendimento é, mais uma vez, o tema central. O que você vai ver? Oi.